Fala aí galera beleza aqui quem fala é o dia e sejam muito bem vindos a esse bom galera estou trazendo mais um vídeo aqui no canal de sonic género e vamos continuar aqui caso se você não tenha assistido ainda o episódio anterior de sonic generations ele vai estar aparecendo aqui em cima no card junto com a playlist dos outros vídeos dele beleza bom no episódio anterior a gente fez é essa que a sky center acho que assim que fala fizemos essa fase depois a gente foi meio que coletar a gente fez outras aqui que foi essa do cassino night que era só um joguinho aí coletamos três chaves para abrir aqui que a gente enfrentou o dead egg robot né o eggman lá do sony clássico foi bem da hora aí agora praticamente acho que aí a gente está eu não sei qual é o nome da cidade aqui mas está aqui bom é eu vou trocar por sony moderno conta que o leve da cima mencionou que era melhor eu é e disse que cada personagem é o tipo eu começar tipo sony que veio a ver fácil como sony clássico a fase vai ficar florida só que aí o personagem não vai estar liberado que aqui é ruim né aí se eles têm umas falas diferentes tanto se você tipo finalizar a fase com o sony moderno ou clássico eles têm umas falas diferentes então eu vou primeiro jogar com o sony moderno beleza bom vamos lá não sei o que me aguarda mas vamos lá é peraí é uma criatura do próximo ato você gostaria de ver o tutorial é vou colocar não vai vai ser difícil mas eu acho que consigo pegar amanhã vai lá vou eu meu deus a isso aqui eu acho que é do é do sony que é divertido e 2 a eu acho que é do sony que é divertido e 2 e aí ai meu deus ai meu deus problema não saber os comandos deixa eu usar vai ai meu deus 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 ai 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 a... tá beleza tá primeira morte aqui tá Pra cá Acho que é pra cá Ah, o quê? Ah, eu não entendi Por que não tá indo? Ah, oxe Não tava indo Hum, peraí Ah Tá, eu acho que eu fiz Uma burricinha aqui agora Ai, meu Deus Nossa, meu Deus Ah, agora foi Ah, isso aqui é do Sonic Adventure Eu sou um pouco me engano O Sonic no início do Adventure 2 Ele pega ou não é? Helicóptero, não é? Oh Vou pegar aqui a moedinha Vamos aqui o boost Aí Agora entendi Por que é do tutorial Meu Deus Corre Tá Tá, vamos seguir reto Isso aqui eu não Tá difícil Porque eu não sei os controles Ai Calma Oh 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 Ah Vai, sobe Calma Calma Aí Eu tô morrendo de cada maneira Aqui Meu Deus Não vou falar nada Nossa Jogar isso aqui no teclado Eu, hein É outro caminho É outro caminho que eu peguei Vai Acho que eu fui um pouquinho mal nessa Muito mal Meu Deus Ah Hum Beleza Tá Aí ela vai ficar colorida Pelo menos um pouco, né? Aí a gente vai ter que jogar agora com o Sonic Classic Pra completar Totalmente Beleza Vamos trocar aqui com ele Ah, o nome dessa fase é Speed Hardware É Essa aqui é uma fase do Sonic Adventure 2 Bom Vamos lá Vamos lá Corre Será que era pra seguir lá? Toma 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 Opa Vida É bom Opa Tá Pula aqui Pula aqui Vai É Eu só manjo mais jogar com o Sonic Classic É Peraí Toma Aê O 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 Eita noiiiiz Vamos subir Toma Aoooo Ooooo Herou Ae É, não tem habilidade do Sonic Aeee Ooooo Calma, volta aqui Ele volta né, mas volta Aeee Calma O Sonic é rápido que as vezes não conseguiu acompanhar Oooooopa Ring, beleza Aeee É, quanto ring melhor Vai, pera ai Vai, pera ai O O Helicóptero Pula aqui Pula aqui Se eu ganhar mais cem, é, rings eu consigo pegar mais vida Pula aqui Aeee Só fui falar aquele negócio Só fui falar aquele negócio Vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui 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 Aeee Aeee Passamo Beleza É, o Sonic Classic é o mais que eu manja Vem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o meu ranking Vamo ver Aeee Tirei A Beleza Vamo pro próxima Agora vamo ver o que o Sonic Classic tem a dizer com a Queen Vamo lá Agora vamo ver o que o Sonic Classic tem a dizer com a Queen Vamo lá Vou ver o que o Sonic que é a nome é o caso está dizendo agora a não me entenda errado seu cabelo eu quero dizer espinhos estão é parece legal acho que bom assim é desse jeito também beleza a peguei uma música aqui vamos aqui a essa que eu acho que eu já tô vendo que é vamos tocar aqui para o sonic moderno a conheça a música do city escape aqui não dá pra pular tá vamos lá primeiro com o sonic moderno aqui ali do canto era rouge tá vamo lá ah lá o oi tá ficou meu pular É, isso aqui é da Seed Escape Aê Vamos aqui Aê Aê Eu adoro essa música Seed Escape É difícil jogar isso aqui com os contores assim Opa Espera aí, volta Aê 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 Não deu Tá, vamos pra cá Olha aqui É, isso aqui é da Oh, aqui Ah, não deu certo É, isso aqui é da Do Sonic Adventure 2, né Se eu pouco me engano Aê 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 Calma Aê Aê É É difícil de controlar esse Sonic Meu Deus Calma 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 Aê 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 Meu Deus, esse caminhão é rápido, hein? Meu negócio está acabando. Vai para esse lado. Meu Deus. Meu Deus. Corre. Ai. Aí. Ai meu Deus, quase pensei que ia morrer ali. Vamos ver aqui. A, B, beleza. Bom, agora vamos para o Sonic Clássico. É, Cityscape, eu sabia o nome. Beleza. Vamos agora trocar para o Sonic Clássico. Vamos lá. Aqui. Ai, eu vi uma opção ali, mudar de música. Mas acho que vou deixar a música normal, que é a mais boa. Eita. Nem vi o negócio. Calma. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Não era bem assim, né? Caminhão de novo. Eita, ele foi. Tá, ainda bem que eu já fui. É essa música boa, velho. Ai. Uma coisa que eu percebo. Quando eu elogio alguma coisa, sempre dá alguma coisa de errado, né? Toma. Ah. Ah, não peguei. Vem cá. Aí. Calma. É, eu caí aqui embaixo. Ai, calma. Aqui, aqui. Toma. Meu Deus. Esse caminho é persistente, viu? Por favor, anel. Aí. Obrigado. Toma. Ah, tem um skate ali. Pera, mas não tem como eu pegar. Calma. Aí. Eu tenho que ir com essa... Eu tenho que ir com calma. Às vezes eu vou rápido demais. Ai. Ai. Oh, não, não. Não. Vem cá. Aqui. Ai. Obrigado. Tá, eu tenho que ser rápido Pra o caminhão não destruir o mesmo negócio Ai, meu Deus Vai Eu tô sem anel Aí, passei Eu sempre costumo só atirar com Sonic Clássico Agora vamos ver o que a Rouge tem pra falar com Sonic Clássico Obrigado, amigo A coisa que me pegou foi como nada que eu já vi antes Cuidado Come a pensar Você é nada como o Sonic que eu vi antes Ela disse que não parecia nada com o Sonic que ela conhece Fique Não sei o que é chefe Se você não tem nenhuma ideia Ah, quem trouxe a gente é aqui Ah, eu acho que entendi Peguei uma arte Peraí, tem coisa aqui Deixa eu ver É, aqui não tem Peraí, vamos ver aqui Vamos aqui Aqui Pula aqui Oh Ah, não tem nada aqui Então Peraí Vamos ver aqui Oh Ah, isso aqui é outro cenário Ah, aqui é o Espiel, né Bom, deixa eu trocar aqui pro Pro outro Sonic Um Sonic moderno E Vamos lá Ah, deixa eu ver Não, não, vai Não vou trocar não Bom, vamos lá Talvez eu Dei umas atrapalhadas aí Mas tudo bem Opa Pra cá Ela é bem pra cá Que eu queria ir Mas tudo bem Ah Eu conheço Agora eu me lembro Qual é essa fase Se eu pouco me engano Ela é lá do Sonic Heroes Não é? Ah Calma Calma E aí Sobe Ai Beleza Tá Tá Aqui É Isso aqui é Com certeza Do Sonic Heroes No lado de baixo Tá É meio complicadinho Opa Pera aí Ah Eu vou pra cá Vai Vai Tem que ir pra onde? Pra cá Oh Aqui Aí Aí É complicadinho Jogar isso Meu Deus Vamos lá Eita Baleia Ah Não deu Eu quase ia cair na água Eu Vamo aqui 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 Opa Ganhei vida Vamo aqui Ae Disparar Escolhi um caminhão ali Vai Espara Tá Tá bom Vamo aqui Não sei o que é isso Mas tudo bem Aqui Opa Mais vida Quanto mais vida Melhor Aí Ih Rapaz Eu vou morrer aqui Ok 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 Eita Não trava não Pera aí Pera aí Que lado é Tá Começou a seguir Aí É Eu vou pra esse caminho Que Ih Ih Eu vacilei Eita Meu Deus Pula Pula Ai Sai dessa água Ai Aí Mas cara Tá bonito Isso aqui Tá bonito Opa Passei reto Sem querer Ai Pera aí Tem coisa aqui Opa Mais vida Nossa Nossa Agora eu tô pegando bastante vida Hein Disparar Aí Ai Ai Tá Eu vou ter dificuldade pra isso Agora Calma Calma Opa Aí Chegamos Aí Aí Agora tirei o ar nesse vídeo aqui Agora do Sonic Moderno Beleza Agora vai liberar um Vai colar um pouco Aí agora vai jogar com Espio Vamos aqui agora Sonic Clássico Vamos lá Aqui Aí o Sonic Não sei o que eu apertei mas tudo bem Eu fico esquecendo que o Sonic Clássico não tem o Sobe Tá Ali não dá pra subir Vamos pra cá Por favor que não morre afogado Ah Essas fases tão me lembra Ai Pera aí Essas fases tão me lembrando aquelas É... do clássico né Que tem você fica debaixo de água Ai meu Deus Ai Por favor Por favor Vai logo Ai esse negócio de contador de... Ah Ai Sobe Ai É que Ai Vamos aqui Esparar Opa Obrigado baleia Ai Vamos aqui Me disparar Opa Obrigado baleia Ai Tchau Aqui... Aqui... Vamos lá... Tá... É, não dá pra passar aqui Aqui... Ah, está a Tauruga ali embaixo Vai Toma Opa, brigar de novo Eee Calma Oh, meu Deus Passa logo Ae Ae Vai Eita Morri? Tá, eu acho que eu entendi vai Tá, eu entendi Perdi Calma... O 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 Deixa eu ver o que ele está dizendo. Nem pelas minhas habilidades de ninja, eu tive, eu acho que não tive nenhuma chance de descobrir a verdadeira identidade do inimigo. Acho que é isso que ele quis dizer. É, isso aqui ele liberou. O 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